A gente ficava vendo aquele seu GPS 10 vendo aquelas histórias que você conta assim, ah, e a gente, cara, a gente se deliciava nas histórias de bastidores que você contava. Teve um dia que a gente já estava assistindo com o Felipão lá no antigo estúdio do Futeboteco de uma história que você contou sobre o Galvão e a questão de você ter trocado o vinho dele. Nossa. Você lembra dessa história? Conta aí, tem gente que não ouviu. Essa história é demais. O Galvão eu fiz depois. Galvão? Todo ano quando começa o campeonato, a gente tinha, sei lá, 20 jornalistas brasileiros cobrindo o Fábio 1. Contando todo mundo, pessoal de técnica da Globo e tal. E na Austrália uma vez, não lembro que ano que foi, 2001, 2002, e o Galvão estava começando com esse negócio de vinho. Ele estava estudando lá, virando enólogo. Então, puta, era insuportável. O Galvão chegava nos restaurantes e pegava o vinho, notas de canela. Notas de groselha. Isso aqui é uva e não sei o quê. Aquela puta papagaiada, né? Só queria tomar um vinho de boro. Mas aí, nossa, eu posso trar a primeira corrida do ano e sempre tinha um... Toda corrida tem um jantar de todo mundo. A gente se reunia pra tentar juntar todo mundo. E fomos num restaurante caro, cara. E os mais pobres daquela turma lá eram os eu e o Fábio Seixas. A gente viajava pela Rádio Bandeirantes com a verba curta pra caralho. A gente tinha que dividir quarto. Era uma mena. E Galvão tava. E Galvão com a história do vinho. E começa a pedir vinho. E começa a pedir vinho. E puta que pariu. Só vinho caro. O cara olhava no cardápio. E essas mesas grandes não tem conversa. Acabou o jantar. Quando deu a conta, mil. De quantos nós somos aqui? Dez, né? De cem pra canal. Não importa. E aí vinha vinho. E vinha vinho. E vinha vinho. Cara, uma hora eu falei assim. Seixas, seixas. Nossa verba não vai dar pra pagar esse jantar. A gente vai ter dinheiro pra pagar motel, não vai ter dinheiro pra pagar a cara, não vai ter dinheiro pra nada. Fudeu. Fudeu. E aí as pessoas se entreolhavam. E o Galvão falando e vindo. Agora traz aquele alé. Que não sei das quantas. Chorado, caralho. E vinho, e vinho, e vinho. Aí uma hora ele levantou. Tava todo mundo meio tenso. Ele levantou, eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Parava de falar. Aí levantou e foi no banheiro. Aí todo mundo se entreolhou e falou assim. Puta, o que a gente faz, cara? Olha o tamanho da conta que vai vir aqui. Nós não vamos conseguir pagar. Aí eu assumi a liderança do grupo. Eu falei assim, olha, vocês... Deixa comigo. Só concordem com tudo que eu vou falar quando ele voltar. Aí tá bom, tá bom. Mas o que você vai fazer, Fabinho? Calma, deixa comigo. Porque eu apontei uma estratégia. Maravilhoso. Vai funcionar. E ele tava na minha frente na mesa, né? Aí volta, Galvão. Não sei o quê. Falando, Galvão, você viu a casa do Luciano do Vale em Porto de Galinhas? Você já bêbado, né? E que tem a casa do Luciano do Vale? Você não viu a mansão do Luciano do Vale, de bolacha? Pô, o cara tá rico, mano. Como assim tá rico? Tá rico, Galvão. Tá rico, uma mansão no Porto de Galinhas, uma lancha, um iate na porta do cais ali, o caralho e tal. Deve estar ganhando muito mais dinheiro que você. Imagina que o bolacha tá ganhando mais dinheiro do que eu. Eu falei, ó, Galvão, tá na cara que ele tá. Você tem uma fazendinha lá em... Uma chácara em Londrina. Dois bois, três pontos. Um apartamentinho, não sei o quê. Imagina que o bolacha ganhar... Aí eu falei assim, olha, Galvão, e tem outra coisa. Eu fiz corrida com bolacha ano passado. No momento dessa aqui, hoje, ninguém paga a conta. Se o bolacha tá aqui. Tá, na hora ele fala assim. Como é que ele pagava a conta? Não precisa nem se preocupar. Precisaria nem trazer a carteira. Essa conta aqui é minha! Não sei o quê, faz mais vinho! Aí eu comecei a pedir vinho também. Pode trazer. Pode trazer mais vinho e tal, não sei o que lá. E aí todo mundo... E veio a conta e Galvão pagou sozinho mesmo. A verba dele dava pra lá. E foi o que salvou a gente naquela corrida da Austrália, cara. E a outra trocar o vinho e falou uma coisa parecida. Ele tava na Itália, em Milão, e ele bebendo aquela coisa, vem pedindo vinho. Uma hora ele levantou, foi no banheiro, eu chamei, o garçom faz trás o pior vinho da casa. O pior que você tiver. Aqueles de jarrinha, sabe? Sangue de boi. Aí o cara, vai pra quê? Vocês estão tomando vinho? Tomou não, pode trazer. Traz aí, traz aí. Aí eu peguei, joguei o vinho do Galvão numa outra taça e botei esse vinho ruim na taça dele. Aí ele voltou do banheiro, pegou o vinho... E vinho... San Giovannese, você sabe o que? Caraca. Brunello de Montaltino. Falei, é ótimo, Galvão. Muito bom mesmo. Vai tomando aí. Quando acabou o jantar, eu falei pra ele. A gente falou, todo mundo viu, né? E ele não acreditava. Vocês estão mentindo, imagina. Eu entendo de vinho. Eu falei, você tomou o vinho. O pior vinho do que é na casa. E tinha essas coisas. Igual pra uma boa companhia. Ótimo. É, né, cara? Deve ser. Eu tenho vontade de conhecê-lo. Não dá. Ótimo, cara. Ótimo. E entende de vinho agora. Sim. No dia da Itália, ele não tava entendendo muito, não. Mas ele entende agora. Ele faz vinhos muito bons. Sim. Tô pra comprar, inclusive. Tô aí pra pedir uns vinhos dele aí. É, então. Vocês têm essa proximidade.